Olá, você que está atento a mais uma edição do PodPro, que é o ProCampus, dentro da questão do podcast. Olha só, a gente tem uma notícia muito boa aqui hoje. Tudo bom, Júnior? Nosso diretor. Como vai, Tiago? Tudo bem? Estou aqui com muito prazer para a gente falar um pouco da certificação Apple, né? Coisa boa! Olha só, vou ler aqui para você uma coisa muito interessante. O ProCampus, ele foi certificado com um título de muito prestígio, que é a Apple Distinguining School, que é uma certificação, que é um testemunho, um compromisso desta instituição de ensino com inovação, tecnologia e também aprimoramento contínuo aos seus alunos. Mas não só a questão dos alunos, não. Também com o corpo docente. Eu queria falar com você, Júnior, justamente sobre essa certificação. A certificação é algo simples, é algo complexo, demorado, fácil. Conta para a gente todo o processo dessa importante certificação. Muito bem, Tiago. Primeiro, essa certificação começou quando a gente decidiu treinar os nossos professores, qualificar os nossos professores. Fizemos com que os professores tivessem acesso aos equipamentos. Fizemos com que os nossos professores fizessem um treinamento. E aí a gente descobriu o programa de educação da Apple, que está alicerçado em três pilares. Criatividade, trabalho em equipe e raciocínio lógico. Então, nós apostamos nesse grupo, nesse trabalho e fizemos o investimento necessário, com treinamento, com aquisição de equipamentos, com infraestrutura dentro da escola. E hoje a tecnologia é algo que assessora os nossos professores. É algo que está ali, que melhora o trabalho da sala de aula. Ela não substitui o professor, ela deixa o professor, vamos dizer assim, com um recurso a mais, de ampliar os seus horizontes, dar criatividade para o aluno. O aluno pode ampliar tudo aquilo que ele vê em sala de aula, ele pode fazer com o uso da tecnologia também. Uma coisa é você ter uma foto num livro didático, que é maravilhoso, aquele conteúdo. Outra coisa é você ter isso em 3D, ter a possibilidade de ampliar o seu conhecimento e ver na prática. Tiago, imagine um aluno fazer um trabalho de gravidade. Ele solta um objeto, ele poder fazer em câmera lenta, fazer toda a trajetória, fazer a massa, ver realmente a gravidade, soltar vários objetos. E tem vários recursos hoje nos equipamentos que você pode, vamos assim, medir a distância e fazer tudo isso. Eu estou te dando um exemplo, a fermentação do pão que foi feita com os alunos do sexto ano e diversos exemplos. É, de fato, a tecnologia em favor da educação, não é mesmo? Sem dúvida. E sem falar, viu Tiago, que o nosso projeto é da seguinte forma, todos os nossos alunos hoje acessam os equipamentos, mas tem uma particularidade, os alunos do quinto, do sexto e do sétimo ano, a gente hoje tem um programa que cada aluno tem um iPad por aluno. Isso foi essencial para que a gente pudesse ser certificados. E todos os nossos professores desses segmentos, eles têm tanto o Apple Pencil como tem o iPad para entrar na sala de aula com internet, podendo utilizar esses equipamentos de uma forma casual, uma forma, vamos dizer assim, que é rotina. Não é nenhuma novidade hoje o professor pegar o iPad, fazer uma atividade com os alunos, mandar um trabalho, fazer uma videochamada com os alunos. Isso aí é algo rotineiramente hoje dentro da escola. Faz parte da carga horária desse aluno, ele leva para casa, ele tem um projeto de escola. É bom a gente explicar para a comunidade um pouquinho sobre isso. Na verdade, a Apple tem um projeto de educação. Esse projeto de educação, ele simula uma sala de aula, o professor manda atividade, recebe, o professor pode fazer videochamada, ele sabe quem iniciou, quem não iniciou, como estão a atividade que os alunos estão fazendo. Então, existe esse, vamos dizer assim, essa plataforma Apple que estão por trás dos equipamentos que a gente tem na escola hoje. E outra coisa muito interessante, a gente chama a atenção aqui, é a verdadeira biblioteca, que esses alunos têm acesso, porque lá tem um acervo e que eles podem acessar a qualquer momento. Na verdade, a plataforma é um dos itens que a gente usa da Apple, e aí são infinidades. Hoje, os alunos da Ajo, eles lançam livros digitais e publicam na Apple Books. Então, do jeito que eles publicam na Apple Books, ele tem acesso a outros livros que estão lá para fazer leitura. Hoje, nós temos plataforma como a Árvore de Livros, que os alunos que têm os iPads podem fazer a utilização de diversos livros didáticos e paradidáticos, uma infinidade. Hoje, eu estava dizendo assim, um professor ir para a sala de aula hoje e não ter mais esse projeto Apple dentro da escola, é como se a gente voltasse muito ao passado. Hoje, a sala de aula não é mais uma sala de aula estanque ali. Hoje, a gente está, vamos dizer assim, a gente está inserido dentro do mundo mais moderno. A sala de aula hoje está mais moderna. E, de fato, a gente não pode deixar de chamar a atenção. Estamos modificando esse aluno, transformando esse aluno, tornando ele protagonista para a vida. Isso é que é importante, Tiago. A gente aproxima o aluno do mundo real. O que adianta a gente falar de conteúdos e o aluno não fazer um podcast, o aluno não poder fazer um slide, o aluno não poder utilizar os recursos virtuais que hoje são possíveis de utilizar? O mundo real hoje exige essas qualidades. E as grandes universidades hoje, inclusive a Apple tem parcerias com grandes universidades, exigem alunos com esse perfil. E o mercado de trabalho também, né? O aluno tem que ter esse perfil. Ele não tem que ser um cara só didaticamente falando no bom, mas o mundo virtual ali não. O mundo virtual tem que estar inserido dentro dos processos. Na verdade, ele vem melhorar os nossos processos que a gente já faz. Para a gente poder finalizar aqui, qual é a dica, então, que você deixa para quem deseja também se apropriar desse universo educacional, tornando o virtual também algo protagonista? Primeiro, eu digo a todos. A gente precisa... Todo mundo, às vezes, vê as redes sociais, vê o mundo virtual com muito cuidado. A gente precisa esclarecer isso em sala de aula como tirar o melhor proveito. Inteligência artificial, nós temos que estar com os nossos professores treinados para lá orientar o nosso aluno como tirar o melhor proveito disso. Das redes sociais, como utilizar. Porque tem muita gente que, às vezes, se perde nessa utilização porque não foi bem orientado. E isso é um caminho sem volta. Hoje, o mundo virtual existe, o mundo metaverso existe. A gente precisa estar bem orientado. Quando a gente não é bem orientado, a gente utiliza de qualquer jeito. Então, é muito melhor a gente fazer uma utilização. E aqui dentro da escola, a gente faz uma utilização educacional orientada, com supervisão, com orientação, está certo? E isso, nós temos treinamentos diários. E isso me deixa muito satisfeito. Porque a utilização da tecnologia é algo sem volta. De fato, há mais de 40 anos, a paz está na boa educação, não é isso? Muito obrigado, Tiago, pelo bate-papo. Foi muito bom. E eu quero só dizer que o projeto vai caminhando, está certo? Ele está caminhando a passos largos. Até, quem sabe, a escola toda já está envolvida com esse projeto de um para um, com todos os alunos que tem no seu próprio iPad. Nós agradecemos. E você, fique sempre atento às nossas postagens, às nossas redes sociais. Podpro está sempre no ar.